Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG é o WalkieCraft, aqui pra você mais vídeo Hoje eu tô aqui novamente com o mano TheHacks E manda um salve, mano E aí galera do Youtube, beleza? Suave, galera? Então vamos que vamos Vamos pegar nossas coisas aqui do nosso baú Pra gente sair ruxando para o Fist E a nós, né mano? Peguei o Speed Também peguei o Speed Aqui, tem mais coisa aqui Ô louco, a espadinha Peguei a espadinha da hora E a nós, galera Beleza, vamos roxar Hashtag roxei por meio Vamos roxar, vai, 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 só vai, só vai Os caras tão tudo roxando, vai, vai Beleza, famo Meu Deus, caraca Achei que eu caí, velho Vamo lá, vamo que vão Pegar as coisas aqui do baú Caraca, peguei muita porção de Speed Você não tem noção, velho Aqui, os caras tão Os caras tão querendo chegar Tem porção de Speed? Toma aqui, toma aqui Pega aí, pega aí Eu tenho um arco-power 1 aqui Vamo matar, vamo pegar ele, vamo pegar ele Peguei ele Peguei ele, cuidado Ih, não morreu não Não morreu Caramba, vamo do lado Caraca, velho Caraca, velho Isso que eu vim Tem cara aqui Chega comigo, chega comigo Calma aí, vamo lá Tem cara aqui, pô Vai, vai, vai Deixa ele aí Tá com a flechona ali, ó Pegou um P4, velho Ali o cara aí Caraca, tem muito cara aqui, velho Eu gosto de treta Beleza, tá aqui o 2 no Void Beleza, moleque Ó, ó Mas cara aqui, ó Peguei ele, peguei, peguei Beleza Peguei aquele ali, peguei aquele Cata esse aqui Meu Deus, caraca Aqui o cara Beleza, matei Ai, o cara tá com o Farispect Vou pegar ele, vou pegar ele Cadê você? Tô lá, nenhuma ilha Calma aí, eu vou pegar ele por trás Meu Deus do céu, eu não posso morrer Não, não Beleza, consegui Tô voltando, tô voltando Ó, cara, não tem nenhuma aqui, mano Ó, cara, não tem nenhuma aqui, mano Dá uma maçã, né Tô pobre Toma maçã, toma maçã Peguei Só tem uma também, agora Só falta a gente cair igual da última vez Ali o cara aí É Vou pegar logo esse desgraçado Só não pode tacar a gente no Void, assim Mas é Peguei ele Ah, tacou eu no Void Beleza Eu acho que ele era hack, hein Não tava tomando o KB Me tacou no Void esse viado Me tacou no Void? Caramba Vai deixar comigo, meu parça Só saber onde tá esse último cara Beleza Tá ali, ó, segue reto Segue reto Segue reto Segue reto Já vi ele já Põe Já foi, meu parça Já vai GG Já foi, mano Que pack monstruoso Caraca Nós é mito Beleza, galera Ganhei uma primeira partida aqui, né Agora vamos pra próxima, né mano Seis vítimas Tu fez quantas vítimas? Zero Matou ninguém, cara Vamos pra próxima Beleza, galera, voltei aqui, né Como vocês podem ver E, mano, o Daniel tá aqui na partida, mano Vamos tentar matar ele Pra quem não sabe Ele também é youtuber, né E é isso aí, né, mano Vamos que vamos Ah, galera Também passei no canal do Mano The Rocks, tá? Que vai tá aqui na descrição Agora ele tem um canal também, né, mano Vamos que vamos Tem, mano, gatinho Vamos lá, vamos lá Bota o Broca Já dá, já dá Já dá, meu parça Aqui, os caras ali Vou ruxar Os caras vão me tacar o... Vai, vai, vai Ruxa ali, ruxa ali, ruxa ali Puxa ali que eu vou prender os caras aqui Conseguiu? Consegui, consegui Boa Sobe em cima, sobe em cima Que o Daniel tá aí Sobe em cima Vamos pegar ele Ah, não Ah, mentira que ele matou Ah, não, velho Eu tava subindo e ele conseguiu me acertar Que desgraçado, cara Nossa, velho Cê é louco, parça Aqui, aqui, vai, vai, vai Agora só vai, tenta matar ele Ah, morreu Que pena, mano E não, ele morreu E não, ele morreu também, o Daniel Agora vamos pra próxima, né, mano Ver se a gente consegue ganhar Tem que ganhar uma partida de dupla E uma partida de... É isso aí, vamo que vamo Beleza, galera, voltamos, né Caímos aqui novamente no mapa mino No mapa que a gente acabou morrendo na última partida Mas enfim, vamo ver se consegue ganhar, né, mano Vamo que vamo, meu parça Vamo lá Ruxando Já dá pra dar uns pulão Vai, vai, vai Fazer as pontes zonas aqui, ó Já pode ruxar que eu tô, eu prendo os cara aqui Nossa, não vai não, vai não que os cara tão tacando o ovo Eu vou tapar aqui, pra ele não tacar o ovo Os cara vai vim aqui, ó Taca... ai Calma é que eu vou tentar ruxar Os cara vão tacar o ovo Já dá pra ruxar, bora, bora, bora Fedeu, fedeu, fedeu Vamo limpa o fish, limpa o fish Beleza? Vai, 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 vai Vocês tão vendo? Cheguei, cheguei Tem cara aqui, tem cara aqui Eu vou pegar isso aqui, eu vou pegar Deixa ele vim, deixa ele vim Só limpa o fish, só limpa e mete o pé Tem underpull aqui também O cara tá me ligando, peraí Eu vou botar no ocupado aqui Calma aí, eu tenho underpull aqui Toma um underpull, toma um underpull Pode que os cara chega aqui Ah não velho, eu te dei tudo, meu Deus Eu já tenho, ai, tô aí, ó Valeu, valeu, valeu Tem cara em cima, tem cara em cima Os cara tão chegando aqui, cara Meu Deus, sua equipa, sua equipa Ali, mata ele, mata ele Tem cara hack, tem cara hack Mata, mata, beleza Ele, já era Jeff, Jeff Aqui, os cara chegando aqui, os cara chegando aqui Tá chegando aqui Me ajuda aqui Cheguei, cheguei É hack, é hack, é hack Ai meu Deus, ah deu ruim, deu ruim Ah, morri Nossa, arraque Ele era hack, te matou também? Nossa velho, desgraçado Eu percebi que ele era hack quando cheguei perto, viu? Começou a combar do nada o cara, você é louco, meu parce Mas, enfim, mano Agora a gente vai pro modo duplo, né? No modo duplo não, pro modo solo, né? Pra gente jogar de boa, pra matar o The Rocks E é nóis Beleza, galera Caímos aqui no mapa, no modo solo, né? E vamo que vamo, né? O mano... O mano The Rocks aqui na partida Bora lá, né? Não gosta desse mapa, cara Que? Não gosta desse mapa Eu gosto Ai, ai Quase... Tá pringa Eu quase morria, velho Engraçado, conseguiu pegar Ender Paul Ah, não Ele vai me matar Ele vai me matar, cara Me ajuda aqui Ai meu Deus Caraca, meu Matei, boa Caraca Peguei na hora Achei que o maluco ia me matar aqui, velho Um tal de Icarus E eu tô no fiche, cara Meu Deus Não fico bugado, né? Deve pra eu ficar me bugando, cara Chega alguém... Ah, meu Deus Ah, não Nossa, velho Meu Deus Pega aí, boa Ah, era você, né, safari? Não Tô na... No mini fiche ainda Tô aqui... Eu não sei o que fazer, cara Na real, aqui Ah, mentira Ah, não Meu Deus Ah, mentira Que eu me matei Ah, não, velho Ah, não, velho Eu tô falando, cara Eu tô falando que eu não enxergo os blocos debaixo do meu pé Caraca, mano O cara vai vindo em mim aqui, mano Vou ir nele Não consigo enxergar os blocos debaixo do meu pé, não, cara Tô focando no cara Nossa, que hack escroto Ah, me irrita de longe Meu Deus My God Enfim, mano Acabou que a gente novamente não conseguiu ganhar a partida Agora vamos pra próxima, né, mano Beleza, galera Caímos aqui no mapa portal do fim Ao fim, quer dizer E é isso Ai, que merda Essa partida aqui eu vou ganhar, cara Se eu não ganhar tu vai ter que ganhar Não Cadê o... Já tem nego atrás de mim, que tô ligado Cadê o... Parece que não Então tamo de boa Foi tu que foi pro fiche agora? Não sei Mentira que essa... O cara tá cheatado, cara Ah, não, mano Ah, não O cara só fica chitando esse servidor, cara. Mano. Ele usa hack num jogo quadrado. É, o cara usa hack num jogo quadrado, cara. Sacanagem. Pô, velho, como foi? Tem que dar um jeito nisso, cara. Tô falando, parceiro. Se eu tivesse barra banir esse servidor, servidor não ia ter hack não, velho. Na moral. Ia ter hack. Eu ia fazer uma série aqui no canal só de banir no hack, tá ligado? Cê é louco. Combei, combei. Tô cheio em espida. Cadê? Vou te acompanhar. Os caras treitando aqui, achando que é quem. Combei é aquele. Aí coma mais esse ali. Derrox ele. Aí coma um pouquinho desse, aí pega o resto daquele. Boa, moleque. Tem três kills. Aí aquele fica fugindo, aquele lixo. Vai lá, derrox. Ai, eu tinha só uma flecha. Era a única pra acertar naquele cara ali, ó. Vai lá, vai lá. Vai atrás dele. Ninguém te viu, né, mano? Caraca, boa, moleque. Falta só dois agora, cara, pra poder matar. Caraca, o cara tá fodido, mano. Cuidado. O Jimmy tá cheatado. Tá cheatado ele? Aham, esses... Aí, ó. Ó, vou combar aí, né? Ah, meu Deus do céu. Ih, ele se matou. Vai, vai. Caraca, não. É onde caber, desgraçado. Ele mata. Mata, 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 mata. Não, não, não. Vai. Foz, 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 foz. Ah, não deu, cara. Nossa, galera. O Jimmy tá do... Não consigo ganhar. Beleza, galera. Caímos aqui no mapa estéreo. Vamos ver se consegue ganhar, né, mano? Aqui vamos. Nossa, eu selecionei meu kit errado. Bora lá. Tá roxando já, derrox? Derrox, hein? Morre. Mentira. Comeu o cara pro voile. Ai, tomou... Ah, maluco. Os caras tiram mais rei daqui. Eu... Ah. Caralho, tá de novo. Caraca, comeu o cara com uma picareta, velho. Cê é louco. Cara, você é muito easy. Morreu? Vai deixar que essa partida aqui é a nossa, parça. Ele tem um baú bem aqui. Espada também é minha. Vou descer aqui, Duíno. Só acompanha eu, parceiro. Tem um cara. O cara vindo pra cá? Isso aí eu já tive, viu, gente? Droga. Você tá vindo por aqui, hein? Subindo. Tem dois caras aí. Cuidado, cuidado. Meu Deus. Vindo o print aí, né? Matou o cara, velho. Matou o game, né? Vou chegar ali. Tirou um printzinho aqui, velho. Vamo lá, parça. Pode chegar outro aqui com o bananjo. Ali, o outro tá lá. Ele tá vindo. Agora simbora, parça. Eu vou pro void. Ih, não. Foi pro void não, velho. Achei que tivesse ido. Desgraçado. Morre, desgraçado. Meu Deus. Achei que era pra me matar, velho. Esse mapa aqui eu vou matar esse último cara na mão. Tu confia em mim, cara? Duvido. Eu vou até tirar... Eu vou até tirar... Eu vou até tirar a minha luvinha. Eu vou até tirar a minha luvinha, velho. Matei. Matei. GG, mano. Na mão. Ô, louco, velho. Eu até tirei minha luvinha, velho. Caraca, mano. Mas, bom, galheirinho. Foi isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, mano. Nessa última partida, como vocês puderam ver, eu consegui combar o carinha na mão, velho. Até tirei minha luvinha. Olha só, pessoal. Que engraçado. Mas, enfim, galerinha. Não se esqueça de passar no canal do Mano The Rocks que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Ele agora é um parceiro aqui do canal, né, mano? Que vai gravar junto aqui... Vídeo junto comigo. E eu também vou gravar vários vídeos aqui pro canal dele também, né, mano? Então se inscreve lá pra vocês acompanharem os nossos vídeos. E é isso aí, né, mano? Uhum. Falou, like no vídeo. Falou, galera. Valeu, falou e fui. Tchau.